Vamos lá, vamos lá, vamos fazer amigos. Então, eu vou alentir a Luna. O que é? Olha a Luna, ele vai brincar. Pega-me. O que é que ele está a fazer? Olha a minha. Velha que functiono��curre. O que é que ele vai ter? Obrigado. Tira contra ele. Entre os patos. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Era amigos. Pitinho. Pitinho. Churinho. 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 Choverse Hersl. Churinho. 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 Vais me proteger as minhas costas agora, é? Que lindo! Não faças isso, pequenino! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Que foi, uh ninha! Oh buconina! Não tens comudinho. Oh tu, anda cá! Olha cá que ela está achando meu pão. Estava aí atrás de ti com aquela coisa, tu és muito valente, és, tu és muito valente.